Tem alguns Uta Raptores ali, tem um tentando subir até em cima da pedra, conseguiu? Ih, ele tá farejando. Eu tô aqui chegando bem na manha, vamos zoar aquele Uta Raptor, vamos zoar. Ele nem viu a gente, ó, 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 olha só, olha só. Toma, ai, caraca, ele se pegou. Eu acho que acertei ele, ele fugiu, saiu correndo. Ai, caraca, passou muito perto. Misericórdia! Ali, ó, ó o outro, ó o outro. Ó o outro. Toma. Zoamos, velho. Ali, ó, eita, 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 eita. Vamos, nada agora. Corre, 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 corre. Ele tá atrás de mim, tá atrás de mim. Olha! Corre pro meio da floresta, corre pro meio da floresta. Nossa! Eu acho que eu consegui despistar ele agora. Eu vim aqui pra esquerda, vamos ver. Ó, ah não, tá ali, ó. Tá ali, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Corre, 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 corre. Nossa, o cara não desiste, velho. Ui, tá atrás. Erreu. Eu, caraca. Vambora, vambora. Ali, ó, no meio do mato. Aí, dizia. Olê. Caraca, galera, tá difícil. Bora, bora, bora. Peraí. Tá, beleza. Tô agachadinho. Ali, ó, tu vai passar. Tá me procurando. Foi, passei correndo. Passei correndo. Ah, tô na velocidade agora. Ai, consegui trevar. Consegui trevar. Ah, tô difícil. Aí, eu acho que eu consegui agora. Beleza. Olha, ele tá usando o faro, eu acho. Consegui fugir. Caraca, velho. Não vou voltar lá mais. Não vou voltar. Tava zoando. Fica tranquilo. Era brincadeira. Ó, tô ouvindo ele por aqui. Caraca, velho. Eles não desistem. Caraca, são insistentes, hein? Mas agora eu acho que eu consegui fugir. Seu miserável. Olha o estegão aqui com o seu filhotinho. E aí? Mandei amizade. Vamos ver. Ó, mandei amizade. Eita. Calma. Amigo, amigo. Tranquilo aqui, ó. Só tô comendo de boa. Só tô comendo. Eu vim aqui pra tomar água e fico... E fico sendo ameaçado? O que que é isso? Ó. O cara tá brabo. Relaxa, eu não vou te cegar. Fica tranquilo. Ele ficou com medo que eu tacasse na cara dele. Tá, vamos tomar água aqui tranquilo agora. Ele tá com o seu filhotinho. Eu sei que tu é super protetor. Já percebi isso, cara. Ó, teu filhotinho que tá vindo aqui pra cima. Oi. Letícia, né? Mandei mais amizade. Ó, o filhote vindo aqui. Mandei mais um grunido. Ah, que bonitinho, sério. Vamos usar aqui a laminha agora. Pera aí. Uma laminha aqui bem de boa. Aí, ó. Camufladão. Isso aí. Vamos ver se a gente consegue subir em cima de uma árvore também. Vamos ver. Acho que essa aqui dá, ó. Vamos lá. Foi. Dei primeira? Não. Não. Quase. Vamos tentar mais uma vez. Vamos lá. Aqui, ó. Foi. Errou. Ah, quase de novo. Vamos na volta, então. Não. Tá, esse pulinho foi feio. Vou ficar deitado aqui agora recuperando. Caraca, eu estou escutando vários estegossauros por aqui. Se já não basta aqueles dois que a gente deu de cara, agora tem mais pra cá. Eu não vou chegar perto também. Escutem o Tim aqui do lado. Vou ter que ficar de olho. Mas por enquanto tá tranquilo. Vamos utilizar o faro aqui pra localizar alguma comida. Ó, gritou de novo aqui pro lado. Será que eles estão procurando comida? Vamos atravessar. Vambora. Eita. Oh, me afundei aqui. Deu. Pronto. E vou até utilizar a lama mais uma vez pra gente... Carnotauro, velho. Aqui do lado. Tá, vambora. Vamos correr aqui. Vamos acelerar e tentar procurar comida. Por quê? Eu vou falar esse. Dê fome daqui a pouco. Depois de duas semanas, toda comida acabou. E a senhora fome fala com um pigabao. Qual é, mano? Beleza, cara? Nossa, tem o Uta Raptor aqui. Mais um Uta Raptor do nosso lado. Eu tô beliscando o chão aqui porque eu acho que eu vou ter que fazer isso, senão eu faleço de fome. Eu acabei também de sentir... Aqui eu vou até usar o faro de novo pra ver se eu acho. Mas tem umas pegadas por aqui. Tem uma carcaça ali na frente, então significa que tem predador. Tá, eu consegui mais alguns minutinhos de fome livre. Vamos comer mais um pouco aqui no chão. Opa. Ih, não vai dar não. Vai dar não. Tem carnautora aqui do lado. Vambora. Não vai dar não. Vamos usar o faro de novo. Vambora. Vai, farinho. Funcione. A carcaça tá bem ali, velho. Eita, nossa. Tá, pelo menos eu ganhei algum tempinho agora. Vamos deitar e recuperar. Qualquer coisa eu subo em cima dessas árvores. Ih, rapaz. A carcaça tá ali do outro lado. Ei, beleza. E agora? O que a gente faz? Sair daqui, né? Óbvio. Vambora. Uta. Ai, ai, ai. O Uta tá aqui. Meu Deus. Caraca, o Uta tá aqui perto, velho. Acho que eu vou ter que subir na árvore. Ó. Ele tá gritando. Tá aqui em volta. Eita, tem um aqui, velho. Tá, vamos subir. Já era. Vambora. Aí, consegui. Beleza. Vamos dar grito agora. Agora a gente tá suave aqui em cima. Tá tranquilo. Fica aqui só observando. Ué. Dei mais um grito. Eita. Nossa. Tão gritando muito, velho. Pera aí. Deixa eu me esconder bem aqui em cima. Agora eu posso gritar à vontade, né? Tranquilás. Eu estou escutando eles. Parece que cada vez mais perto. Mas tá aqui em volta. Pelo menos o Uta parece que tá aqui do lado. Ó. Gritou de novo. Tá mandando grito de localização. Conheço bem. Finalmente encontrei comida. Olha só. Nossa maravilha. Vamos se alimentar agora bastante. Comendo aqui tranquilamente. Ainda estou escutando vários gritos de carnívoros em volta. Mas faz parte. Enquanto isso a gente se empantua aqui. Ó. E ali está a carcaça ainda. Ali do lado. 20 minutos depois. Olha só quem é que tá ali embaixo. Vou tentar cegar ele. Toma. Deve tá bravo. Vou ameaçar ele agora. Ele tá aqui embaixo. Ali tá ele. Será que ele me viu? Não. Vamos tacar outro. Toma. Errei? Não. Não errei. Olha ele ali. Ele não sabe o que tá acontecendo. Acabou, Anakin. Eu estou em terreno firme. Você subestima meu poder. Mandei ameaça pra ele. Ah, ele me viu agora. Será que ele me viu? Me viu, ó. Tá olhando pra cima. E aí, carninha. Como é que tu vai me pegar aqui? Olha ele aqui. Tá me cercando. Eu acho que eu vou tacar mais uma nele. Ó. Mandar ameaça. Ali. Errou! Ah, errei. Errei. E agora eu tô com fome. Eu vou ter que me alimentar pra poder tacar mais veneno. Então eu vou utilizar o faro aqui. Vamos lá. Usando farinha. Nossa, olha o círculo que ele fez. Tô enxergando daqui já a comida. Eu posso sair correndo. De repente ele não me alcança. Mas ele tá aqui em volta ainda. Insistindo. Bem insistente o menino. Calma, cara. Tu não vai me pegar aqui em cima. Ó. Ele tá esperando eu descer. Ele tá esperando. Não. Que brilhante dedução. Tá, vamos ao faro mais uma vez. Vai, faro. É pra onde? É pra lá. Ok. Cadê ele? Tá aqui. Vou esperar ele dar a volta pro outro lado. Aí eu desço e saio correndo. Isso. Vai pra lá. Agora. Foi. Bora, 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 bora. Sai com ele. Ele tá vindo. Olha ele ali. Olha ele. Olha. Opa. Driblei legal agora. Vambora. Eu acho que é pra cá. Tá. Ele saiu. É, ele saiu daqui. Não tá mais aqui em volta. Eita. Caí na água. Eu nem vi a água. Pronto. Atravessei. Ok. Conseguimos despistá-lo. Perfeitamente. Vamos lá. O faro é pra cá. O cheiro me diz que é aqui. E não é que é mesmo. Aí, maravilha. Vamos se alimentar aqui agora. E conseguimos escapar do Carnotauro. Vamos comer. Assim a gente já reabastece a nossa barriga. E também conseguimos utilizar a habilidade do veneno. Pra poder cegar. Vamos só se alimentar bastante. E realmente, de fato, ele perdeu a gente de vista. Então, perfeito. Eu acho que nem adianta eu ir atrás dele agora, porque ele já tá perdido no meio da floresta. E vai ser só pra ele ter tempo tentar procurá-lo. Pronto. Vambora agora. Galera, eu acabei de encontrar ele novamente. Tá por aqui. Opa, 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 opa. Nossa, ele me atingiu. Vambora. Pulei. Aí, escapei. Nossa, consegui escapar dele. Vamos deitar agora, recuperar. Ih, ele me atingiu. Legal, velho. E eu também resbalei ali no montinho. E ele foi embora. Vou ficar deitadão aqui. Observando ao redor. Eu achei que tinha me perdido dele, mas... No final das contas, não. Não me perdi, não. O cara me achou. Provavelmente utilizou o faro. Quase certeza. Ele tá correndo ali. Ó, ele foi pra lá. O que ele vai fazer? Ele se assustou? Não sei, ele correu pra lá. Será que tem alguma coisa ali? Ó, ele tá... Ele tá achando que eu vou pro outro lado. Cara, eu tô ferido, velho. Vou ter que ficar aqui deitado. Ó, ele tá vindo. E aí? Qual foi? Ó, vou tacar uma nele, ó. Ó. Toma. Quase pegou. Vamos ficar deitado agora. Será que ele vai vir pra cá? Ó, tá descendo o sacramento. Ó, correu pro mato de novo. Ok. Sinistro. Acabei chegando aqui numa estrada. Vamos descer pra ver como é que... Tá a situação aqui. Eu também vou precisar me alimentar. Já vou usar o faro aqui novamente. Vamos ver. Não tem comida pra cá. Eita, nossa. Tá, mas vamos deitar na lama aqui, se enrolar. Tomar um banho. E beleza e bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu tô procurando uma árvore aqui pra eu ficar. Deve ter alguma por aqui. Deixa eu ver uma boa. Essa aqui parece ser boa. Será que a gente vai conseguir de primeira? Vamos ver. Essa aqui, ó. Ó, tá chamando a gente, galera. Tá chamando a gente. Foi. Errou! Não consegui. Calma aí. Aí, ó. Tô pronto. E agora? Ah, consegui. Caraca, galera. Respeita. Estamos aqui em cima da árvore. Deitar aqui. E agora é assim. Valeu a todos. Não esqueça de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Que é muito importante. Por isso que eu repito bastante. E valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho